Bom dia, gente! Bom dia! Um ótimo dia pra você que tem na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste também. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar uma hora com a gente, né? Uma hora acompanhando, uma hora e meia, não é só uma hora não, uma hora e meia acompanhando o programa da comunidade, ligando pra gente, participando das nossas premiações. Tudo isso a gente prepara com muito carinho pra você. Aí a Ingrid tá aqui, uma hora e quarenta, tá certa a Ingrid, uma hora e quarenta minutos. É tempo, né? É tempo que a gente passa junto aqui, né? É tempo que eu fico aqui esperando pela sua ligação. São os nossos telefones pra contato. Você liga, participa, manda seu recado, faz a sua denúncia, que a gente tá aqui esperando por você e pra você. Nós estamos aqui por você. Então você que tá aí do outro lado pode ligar e participar. Pode mandar aquele beijo, peixinho, coração explode. 99153-7959, que a gente tá aqui esperando por você. Tem vídeo hoje, né? Olha só, gente. O vídeo hoje vem lá do Edu Candos, é o Erlesson, de oito anos, que mandou um beijo pra toda a família. Você que tá aí do outro lado, a gente vai conferir agora esse beijo do Erlesson, porque o Erlesson participa do programa e participa ativamente, né? De qualquer jeito, não. E o Erlesson mandou um beijo e a gente vai agora acompanhar o beijo do Erlesson. Um grande beijo agora. Márcia, aqui quem fala é o Erlesson. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra eu servir, pra minha mãe, pra o meu irmão, eles, pra mim, meu irmão, e pra você. Eu quero te conhecer pessoalmente. Meu Deus do céu, gostoso. E agora, Cris? Como é que eu faço? Dá pra olhar? Ah, Cris! Não vai ter explosão. Se eu bater, vou voltar pra cá, Cris. Vou voltar pra cá. Um beijo pro Erlesson lá do Edu Candos, que assiste o programa e grava o vídeo comigo aqui no fundo. E um beijo pra toda a família que sempre assiste o programa, que são a mãe dele, Elcilei, não, Leomara é a mãe, Elcilei é o pai, e os irmãos Erlesson e Eila. Gente, é igual... Eu não vou explicar nada, se virem. Não sou obrigada. Eu não sou obrigada. É engraçada, Ingrid. Ela tira a onda comigo, puxa uma foto da internet, e manda eu explicar. Manda eu explicar por que que estão tirando onda comigo. Não vou explicar. Né? Aí tu acha engraçado depois. Põe aqui a foto que eu vou explicar. Gorda ainda me chama de gorda. Estão dizendo que hoje eu tô igual o Paul. Eu tô parecendo o Paul? Aí eu tô perguntando o pessoal que tá aqui sentado, que a gente vai conversar. Tão parecendo o Paul? Põe de novo, Paul. O que que é o Paul? É um cocôzinho, é? Ah, o Paul é um cocôzinho. E eu tô um cocôzinho hoje, é isso? Esse peixe, mas é um cocô com muita verdura, entendeu? Cocô saudável. É um cocô vegetariano. Não é um cocô, é qualquer cocô, não. Porque até pra ser cocô, você tem que ser bom. Você não pode ser qualquer cocô. Você tem que ser um cocô bom. Um cocô de qualidade. E é por isso que eu luto. Pra ser uma pessoa melhor. Agora eu vou ter que esperar. Não posso nem meter o bolo agora, né? 11 horas em ponto. Você que tem do outro lado participando do programa da comunidade. Acho que eu não posso ir lá, não. Ah, eu posso. É, eu não posso ir lá agora, não. Depois eu vou. Olha só, gente. Daqui a pouquinho tem agora premiado. Daqui a pouquinho tem entrega da promoção agora premiado. Porque ela... Já acharam a música que eu pedi? Ela foi a única que conseguiu falar. Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Solta aí. Ninguém passa em cópia. Todo mundo aqui é sacaneado. Não tem jeito. Até a ganhadora do prêmio é sacaneada. Não tem jeito. Daqui a pouco ela vai entrar. Que na realidade eu descobri que não é da Lila. É Dan Lila. Mas a gente vai contar essa história direitinho depois. Porque tem escrivão que não pergunta do pai. Mano, suleta o nome da filha ou do filho pra poder escrever direito. Não pergunta. Escreve como quer. E aí deixa a menina com N no meio do nome que não tem nada a ver o resto da vida. Mas depois a gente vai conversar direitinho sobre isso, né Dan Lila? Depois a gente vai conversar. Enquanto isso, você que tem do outro lado vai ficando aí preparado. E por dentro do que a gente está preparando pra você. A gente vai trazer hoje no programa da comunidade. Greve dos bancos entra pela quarta semana. E nada é resolvido. Aposentados e pensionistas são os mais prejudicados. Diz pro aposentado que ele tem que pagar as contas dele pela internet. Diz pro aposentado que ele vai ter que usar o cartão dele de débito pra comprar os remédios. Né? Pra fazer o mercado. E que ele não tem o dinheiro não pra pagar o ônibus. Porque como é que ele saca? Como é que ele resolve o problema? Como é que ele faz isso? Diz pro aposentado isso? Né? Porque tem o ser humano que tá aqui e consegue fazer tudo pela internet. Imagina o aposentado que passa a vida inteira indo lá sacar o dinheiro dele, conversar no banco pra poder resolver problema de senha e tudo. É um problema. São os mais prejudicados. Mas não acaba por aí não. A gente vai trazer notícias também de Parintins. Tadeu de Souza traz informações sobre o boi-bombá caprichoso que lança o tema de 2017. Aí é o segundo dia que o Tadeu fala do caprichoso. Aí eu reclamei com a Ingrid. Ingrid, cadê o garantido daqui, Ingrid? Tem que botar o garantido também, tem que virar notícia aqui, Ingrid. Só que o garantido ainda não lançou o tema. O caprichoso foi que lançou e a gente tá noticiando aqui. Mas eu espero que o Tadeu de Souza, que tá assistindo o programa, traga alguma informação do garantido. Aí a Ingrid tá me dizendo aqui, ele é garantido. Então, Tadeuzinho, traga informações do garantido. Que é o segundo dia que a gente fala do caprichoso. Vamos falar do garantido também. Tá? Vamos esperar que daqui a pouco a gente tenha informações aí. O Walter tá pronto pra entrar, Ingrid? Conseguiu sintonizar o Walter? Walter, 11 horas e 3 minutinhos. E a gente também vai trazer informações sobre as vítimas do incêndio que aconteceu no Petrópolis. Sete casas, sete casas foram destruídas. Dez famílias prejudicadas. E o Walter Frota tá lá, onde vai trazer pra gente informações sobre doações pra essas pessoas. Porque essas pessoas precisam de doações nesse momento. Não é isso, Walter? Pois é, nós estamos aqui, ó, Márcia Lasmay, pra você de casa. Um bom dia. Nós estamos aqui, aqui na área missionária Santa Catarina. Onde estão sendo recebidos os donativos pras famílias vítimas desse incêndio que aconteceu na noite de segunda-feira. Aqui no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus. Daqui a pouco nós vamos voltar com maiores detalhes. Pra informar pra você de casa como você pode ajudar. Quais são os objetos, quais são as maiores necessidades das famílias que estão precisando nesse exato momento. Daqui a pouco nós vamos voltar com essas informações. Nós estamos aqui no bairro de Petrópolis e vamos ver essas informações dos donativos que estão sendo oferecidos pras famílias vítimas do incêndio aqui no bairro. E volto com você, Márcia. Obrigada, Walter Frota. A gente vai trazer informações de lá, como ajudar, como colaborar nesse momento que é tão difícil, viu? E não acaba por aí, não. Você vai saber também quais são os cuidados para evitar tragédias como essa que a gente acabou de ver, como essa que aconteceu no Petrópolis. O que é que se tem que fazer? Como evitar essas desgraças, né? A gente traz aí mais uma vez esse incêndio que causou essa destruição, todo esse pânico geral ali em Petrópolis. E relembra casos em que pessoas acabaram morrendo devido a incêndios de grandes proporções. Então a gente precisa saber o que fazer para evitar que isso aconteça na nossa casa. Porque a gente tem mania de achar que na nossa casa nada de ruim acontece. Só acontece no vizinho. Então a gente precisa se prevenir e evitar que essas tristezas, esses desesperos e essas ocorrências acabam chegando às nossas vidas. 11 horas e 5 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga com a gente. Porque o Agora desta quarta-feira já começou.